Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui, tua falta ainda me assusta Juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota dó Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD sobre de uma pessoa só? Eu vou te acompanhar de fitas, te ajudo a decorar os dias Te empresto minha neblina, vamos onde ventar menina? Digo que sinto muito se partir, sinto vontade de ver você vir Te servir rosê, deixo o prazer pra lá Sinto existir conexão no ar Tenho tido dias bem ruins, minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses, mas foi por querer bem, às vezes sim Sim, preciso cuidar mais de mim Sim, eu quero outra dose de gin, overdose enfim Só neurose na mente lembrei da minha mãe Minha vida é boa pra caralho, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe sente minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões We are going back to five of five Eu não sei quanto é inglês, então eleva Me tranca em casa comigo Casa comigo Com dilúvio varrendo os padrinhos Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Abre os braços, vem e me namora